300 gestantes que tiveram covid-19 participam de uma pesquisa do Hospital Universitário de Brasília que avalia os impactos da doença durante a gravidez. O estudo também vai avaliar os efeitos do novo coronavírus no recém-nascido. Jéssica descobriu que estava com covid-19 há menos de um mês. Agora está na reta final da gestação e conta como foram os sintomas. Tive uma gripe bem forte, mas não tive febre, nem falta de ar, nem sintoma grave. Fiquei bastante preocupada. Depois do atendimento no Hospital de Referência em Tratamento da Doença no Distrito Federal e já curada, Jéssica foi encaminhada para terminar o pré-natal no Hospital Universitário de Brasília. O HUB está realizando uma pesquisa que envolve mulheres gestantes que tiveram um diagnóstico positivo para a covid-19. O objetivo é analisar os efeitos do vírus durante a gestação, o parto, o herpério e no recém-nascido. Esse acompanhamento será a partir de qualquer trimestre da gravidez. Com todos os exames que são necessários, com as ecografias obstétricas para avaliar o crescimento e o desenvolvimento do bebê. O estudo é uma parceria do Hospital Universitário, da Universidade de Brasília e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O trabalho envolve profissionais de diversas áreas da saúde que vão acompanhar 300 gestantes para avaliar, por exemplo, se a covid-19 aumenta o risco de abortamento, parto prematuro, pré-eclâmpsia e malformação fetal. E se o vírus pode ser transmitido da mãe para o filho. Os bebês também serão acompanhados desde o nascimento até os 5 anos de idade. O objetivo é estar atento a qualquer alteração no crescimento e neurodesenvolvimento dessas crianças para que a gente possa oferecer qualquer intervenção e terapêutica o mais precoce possível.